Música E olha em Campinas as tentativas e casos de suicídio triplicaram do ano de 2014 para o ano de 2015. E esse assunto é cada vez mais debatido. O décimo boletim divulgado pelo SIS9, Sistema de Notificação de Violência, trouxe esta estatística. E agora o Departamento de Vigilância em Saúde tem feito algumas ações. Nós estamos fazendo, então, com isso, a vigilância junto com a saúde mental, criando e, na verdade, acertando fluxos de atendimento para que essas pessoas sejam devidamente atendidas no seu quadro grave, depois encaminhadas e acompanhadas na unidade de saúde. Crise financeira, depressão e até bullying na escola. Esses eventos, somados a uma parte genética, podem levar as pessoas a tomarem atitudes extremas. Dentro das condições que existem na saúde mental, todas essas que você acaba explicando, elas juntam-se na conformidade do estado de saúde em que a pessoa se encontra. Junto disso, a gente também sabe que existem algumas questões que são endógenas da própria pessoa, né? Em que existem a falta de alguns certos mecanismos e que levam já situações dos quadros depressivos e, na conjuntura externa, juntando com o interno, chegam algumas situações em que, realmente, as pessoas acabam entrando em umas crises intensas, em que a própria pessoa, muitas vezes, se vê completamente enralada e a situação em que ela vê a solução é ter o fim da vida. A tecnologia que tanto ajuda o homem nas mais variadas questões do dia a dia pode estar isolando algumas crianças e adolescentes. Isso prejudica a formação. Agora, em relação à questão dos adolescentes e as próprias crianças, eu acho que o ponto, hoje em dia, que a gente vê muito é uma educação muito voltada para a parte de jogos eletrônicos em si, não só o tal do bullying na escola, em que a gente vê. Hoje em dia, ele é muito falado de uma forma muito mais aberta, mas eu acho que ele já vinha acontecendo no passado e a gente tinha uma certa não notificação. Hoje em dia, a gente tem uma informação maior, mas, assim, os jogos, hoje em dia, eles são de uma forma muito mais violentos e isso eu acho que instiga também uma forma de violência. Familiares, amigos e pessoas próximas devem ficar atentas aos sinais que a pessoa doente passa. É importante procurar um profissional da área da saúde para o tratamento.